Fala galera, tudo bem com vocês? Rodrigo Banzato aqui, já faz um bom tempo que eu não faço nenhum tipo de vídeo exclusivo para Tonka 3D e eu queria começar a fazer aqui um novo projeto, um projeto de um personagem eu queria até iniciar esse personagem junto com vocês, falar um pouquinho dos softwares atuais, o que eu tenho feito rapidamente também sem enrolar muito, que eu falo bastante, às vezes eu acabo falando até demais aqui no caso eu deixei aqui a página do jogo que eu acabei produzindo esse protótipo, essa demonstração onde a gente está buscando investidores, tem a versão de demonstração na Steam para quem quiser baixar quem quiser entrar lá no YouTube, é Infinity Hole, se inscreve lá que ajuda bastante ao nosso jogo aumentar o número de inscritos e chamar mais atenção dos investidores e principalmente aqui na página da Steam clicar no botão adicionado na lista de desejos, ou se tiver em inglês, Add it to your wish list ok pessoal, então isso ajuda bastante, eu acabei fazendo muitas coisas aqui nesse projeto depois que a gente tiver mais interesse, alguma curiosidade pode perguntar aqui no caso do 3DS Max, também tem a página da Tonka 3D lá, eu vou falar um pouquinho nesse vídeo aí de maquete interativa né, já trazendo, porque essa maquete já fiz há uns 2 anos atrás mais ou menos tá, vou dar uma acelerada aqui ó, para ver outras partes dela também nessa época não tinha o Ray Tracer ainda, mas você vê que a gente consegue usar os reflexos né, no espelho ali aqui né, existem recursos na Unreal Engine que facilitam a gente fazer esses reflexos essas simulações de reflexos né, então tá aqui, é um projetinho bem legal aí que eu fiz, que já mostra um pouco do poder da Unreal Engine, por que que eu tô falando de Unreal Engine agora? porque pessoal, basicamente a gente, eu particularmente, não utilizo mais o render do 3DS Max o que que isso significa? Significa que eu só uso o 3DS Max para modelar e colocar os ossos às vezes quando eu quero colocar o personagem ou o objeto que eu fiz em alguma pose ou fazer alguma animação para depois jogar na Unreal Engine, eu acabo utilizando o Character Studio né, quem não sabe, a Unreal tem aí o Character Studio né, o Biped, na verdade tá aqui né, o Biped, esse bonequinho esquisito aqui por incrível que pareça, esse Biped do 3DS Max é um recurso bem antigo, mas que até hoje é utilizado e ele funciona muito bem, às vezes você quer copiar a pose de um lado, põe no outro copia a pose, copia a animação, joga arquivos de Motion Capture, eu acho ele super completo Existem sistemas melhores? Existem, existe o Motion Capture, existe o próprio Maya, acho que tem um sistema melhor de bone e tudo mais, mas galera, para games, para tudo que eu já precisei até hoje, isso daqui me serviu muito bem tá bom? Então o que que eu quero falar aqui do 3DS Max? Esse é um vídeo introdutório, tá? Onde eu vou falar sobre o projetinho que eu tô pensando em fazer se vocês gostarem e deixarem umas curtidas legais nesse vídeo, compartilhar e tudo mais eu vou dar continuidade nisso daqui, nessa ideia, tá? A ideia, qual que é a ideia? A ideia é a gente vir aqui, pegar aqui na pastinha Ninja e aí vocês vão ver aqui algumas referências, deixa eu abrir aqui com vocês então eu peguei aqui algumas referências de alguns personagens para a gente fazer um Ninja da Tonka 3D o que que vocês acham? Daqui a pouco eu comento um pouquinho sobre essas referências o porquê de cada uma delas, tá? Eu acho importante essa base inicial quando você vai produzir um personagem, deixa isso daqui guardadinho aqui porque eu quero falar um pouquinho sobre a interface Rodrigo, pô, mas que 3DS Max que você tá usando? Não importa Ah, eu uso 2020, legal, eu uso 2014, legal às vezes, óbvio, tem algumas ferramentinhas ou outras que facilitam um pouquinho em algum determinado estágio, mas basicamente todas elas vão fazer a mesma coisa não há necessidade, ah, nossa, o meu Max não tá atualizado não tem problema nenhum, tá bom? Por exemplo, às vezes você coloca aqui o Ribbon tem uma versão do 3DS Max que não tem esse Ribbon aqui, né? se você coloca aqui, ó, por exemplo, se eu clicar aqui no Standard e criar um simples bloco aqui, ó aí vai aparecer, deixa eu converter ele pra editable poly aí quando eu entrar, olha, ele já carrega um monte de coisa aqui, sabe? nas outras versões, se eu clicar aqui em polígono ele já vai carregar pra mim, ó, várias ferramentas, tá vendo? isso tudo é peso, galera, peso na verdade, você pode pegar tudo isso daqui, botão direito aqui em cima, ó tchau Ribbon, não quero ver o Ribbon, né? então, tem muita coisa nos softwares novos que exigem mais da sua máquina isso é pior, né? isso é pior por quê? porque você quer produtividade, você quer modelar rápido você quer texturizar rápido e tudo mais na verdade, aqui no Max a gente faz um lance de mapeamento também que é muito importante todos os softwares 3D fazem o Maya, o Blender, o Max você pode usar qualquer um, não importa todos eles vão fazer o Extrude que é pegar uma face, botão direito, Extrude todos eles vão fazer isso aqui, ó ó, é isso que interessa você modelar, você mapear e colocar os materiais, né? as suas texturas feitas no Photoshop, por exemplo tem outro software que eu uso muito aliás, não diria muito mas eu uso de vez em quando pra fazer um refinamento final do modelo do game que é o Substance Painter mas eu uso ele, geralmente em alguns objetos em alguns personagens apenas, tá? não é toda hora que eu utilizo ele mas gosto bastante também, tá bom? vamos falar um pouquinho aqui do setup do Max aí vocês podem conferir aí quem tiver 3ds Max pode conferir vamos clicar aqui, ó nesse botãozinho aqui Maxi Mais vocês tem esse cubinho aqui do lado eu acabo não utilizando ele, tá? segura o botão Alt do... o Alt aqui do teclado botão do meio do mouse, ó vocês conseguem rodar tudo ah, Rodrigo, me perdi, ó me confundi aperta o F aperta o F, aperta o P ó, você entrou aqui com o botãozinho do meio do mouse você consegue dar o Pan segura o Alt ó lá, começa a rodar a frente tá aqui, ó botão F, Front clicou aqui, ó só que existem dois tipos de vista, né? quando você tá trabalhando aqui no 3ds Max existe a vista isométrica quando você aperta F segura o botão Alt e clica no botão do meio do mouse, ó essa é uma vista isométrica ela não tem nenhum tipo de deformação, ó se eu aproximar o zoom, ó essas medidas vão ser sempre exatas, tá? se você apertar o P pronto, agora as medidas já estão alteradas né, ó eu posso até fazer uma... mexer no Field of View isso aqui eu não aconselho vocês a mexerem porque, ó se eu chegar aqui olha a perspectiva agora então quando você estiver na vista perspectiva aqui em cima tiver escrito perspectiva é porque você tá nessa visão de perspectiva você quer fazer um render você, pô, tô aqui, ó pela escala disso daqui isso daqui parece um prédio já né, olha o chão aqui, ó tá vendo? então essa perspectiva aí também é importante mas se eu apertar o F e o P de novo ele volta pra perspectiva normal repara aqui em cima eu não gosto ah, Rodrigo, eu tô vendo que tem uma sombrinha aqui pra modelar isso aqui é horrível, galera então você pode... sempre quando você quiser clicar por exemplo eu cliquei aqui tá vendo que ele ficou com esse ícone aqui? sempre quando eu quero cancelar qualquer coisa no Max eu clico com o botão direito tá? de repente eu tô em qualquer setup aqui eu sempre clico com o botão direito pra cancelar o que eu vou fazer, tá bom? por exemplo esse J aqui eu aconselho sempre vocês a desligarem por quê? porque confunde com as arestas do seu modelo desliga o J ah, Rodrigo, o meu não tá aparecendo essas arestas as arestas são essas linhas brancas, ó é o F4 tá? ó na verdade isso se chama Edge deixa eu apertar o F4 ah, eu queria ver transparente aperto o F3 então o F4 e o F3 a gente sempre usa né? pra pegar um vértice que tá lá atrás puxa, eu queria pegar o vértice que tá contornando ele deve tá mais ou menos aqui aperto o F3, ó ele tá aqui tá vendo? aí você pode modelar sem precisar vou lá, peraí deixa eu ir lá rodar a câmera pegar o vértice então você aperta o F3 e já resolve isso tá bom? a sombra, por que que atrapalha? porque às vezes ela deixa tudo preto né? de repente tá modelando aqui eu isso é uma particularidade minha também, né? eu venho aqui, ó clico aqui em cima tira o Realist e coloca Shaded pronto método mais rápido além de ser mais rápido também pra modelar tá bom, pessoal? então, se vocês quiserem brincar um pouquinho só pra quem não conhece o 3ds Max tá bom? primeira vez eu pô, instalei aqui queria ver um vídeo clica aqui, ó pá, pá botão direito sempre quando você vai criar alguma coisa você clica e segura o botão do mouse, ó né? joga pra cima botão direito converte do Editable Poly converteu pra Editable Poly você pode fazer desse cubo o que você quiser aqui desde um personagem qualquer objeto orgânico ou inorgânico, tá? botão direito Extrude você pega aqui você tem a opção de pegar os Edges esse é um vídeo bem introdutório, tá? vou pegar os polígonos você pode mover botão direito Move você pode mover, ó só que aí você tem que pegar a setinha correta aqui eu mexo no eixo de cima pra baixo aqui no eixo ah, o eixo Y né? pra frente e pra trás no eixo X pro lado esquerdo e pro lado direito né? se eu clicar com o botão direito e clicar em Extrude eu posso clicar, segurar e arrastar ah, eu acabei de criar uma face se eu clicar no Move na verdade ele já tá no Move, né? no Move com o botão direito, né? ó você consegue mover ele aqui pra cima aí eu posso fazer mais um Extrude posso fazer mais um posso mover esse aqui pra baixo ó eu já queria uma estrutura ali, né? ó pô, legal eu posso pegar tudo isso daqui agora e fazer um Extrude pequeno e agora eu opa se alguém clicar no botão Espaço ele liga esse cadeadinho ele trava a seleção você não consegue mais mudar nada tá? então toma cuidado sempre que você fizer qualquer coisa errada Ctrl Z tá? ele volta é o Undo então você deixa sempre desligado esse cadeadinho aqui, tá? botão direito Move ó arrasta isso aqui pra cá pronto, fiz um túnel olha lá um túnel tá? esse primeiro contato com o 3D Max é muito legal fazer essas coisas com o Extrude né? inclusive tem tantas coisas legais aqui que a gente pode fazer por exemplo você pode pegar essas duas faces aqui, ó segura o Ctrl tá? você tá aqui, ó clicou aqui girou segura o botão Alt do teclado giro aqui com o botão no meio do mouse segura o Ctrl clica essas duas faces botão direito Inset é um inseto aqui, ó clicou em set jogou isso aqui pra dentro, ó você clica em Bridge pronto ele já fez um buraco lá ó lá tem um buraco agora ah! pra tirar essa seleção só desclicar aqui tá vendo? se quiser apertar o F4 ó ó ó lá o objeto que a gente acabou de fazer né? você pode brincar de inúmeras coisas puxa eu queria que essa essa quina aqui fosse arredondada poxa sem problema você vem aqui aperta o F4 pra aparecer de novo dá dois cliques aqui dá dois cliques aqui ó pegou todas as linhas você vai fazer o chamfer pra isso que serve o chamfer você pega o chamfer coloca o mouse aqui em cima arrasta uma vez ah! mas eu não queria que fosse assim queria que fosse arredondado mesmo tudo bem você arrasta mais uma vez ó pronto tá arredondado ali ó aperta o F4 ó isso já é parece um banco né parece um banco se eu pegar aqui esses vértices ah! tem seleção de vértices também Rodrigo? tem olha aqui ó posso pegar transparente aqui todos esses daqui desse lado e jogar pra cá ó lá tá vendo? pô! virou um banco Rodrigo é basicamente isso né? então você pode também trabalhar com simetria ah! vou pegar esse edge vou dar ring vou pegar esse edge vou dar ring por que que eu dei ring? tá! não preciso dar o ring é só fazer essa seleção aqui inteira aqui na frente assim então ó com cuidado ó pum! peguei todos eles ó botão direito connect por que? porque eu posso pegar todos esses daqui desse lado e cair fora ó sai fora ah! por que que você fez isso Rodrigo? porque eu posso usar o symmetry no Max eu acredito que todos os outros softwares também tenham o symmetry tá? você vem o symmetry acha o eixo certo o eixo certo é o Y clica em cima de symmetry e arrasta pra cá ó ah! entendi Rodrigo ele faz a simetria que legal então tudo que eu modificar aqui embaixo ele vai modificar lá do outro lado vai! só que é muito mais interessante você ligar esse pininho aqui por que? porque quando você mexer aqui ele vai mexer lá também ó ah! então você pode ir trabalhando aí um lado só do rosto do personagem você não precisa ficar fazendo os dois lados né? isso é só um exemplo tá galera eu quis brincar aqui com vocês mostrando aí algumas ferramentas que são fundamentais né? óbvio que se eu quiser fazer um desenho exclusivo aqui porque se eu fizer um inset todo mundo sabe que vai sair um quadrado mas não se eu quiser fazer um desenho exclusivo aí tudo bem eu posso fazer com o cut uma das ferramentas mais poderosas que tem também deve ter em qualquer software com o cut eu faço isso aqui ó dando um exemplo aqui tá? eu faço o desenho que eu quiser ó lembrando sempre que eu tenho que conectar isso e tentar de alguma forma sempre deixar polígonos de quatro lados tá? sempre tentando ligar aqui ó essas caixinhas ó e pensando sempre em polígonos de quatro lados isso aqui é só um exemplo bem rápido tá? eu nem vou completar aqui se eu fosse fazer a curvinha seria mais ou menos assim lá pra baixo nem vou mudar de vista tá pessoal? vou fazer tudo nessa vista só mesmo ó jogo pra cá esse daqui vamos jogar pra cá esse daqui jogo pra lá pronto ah Rodrigo pra que você fez isso? porque eu fiz esse desenho né? pode ser esse aqui ou esse aqui só e eu posso fazer o extrude isso daqui né? então eu posso fazer o tipo de desenho que eu quiser ali essa é a coisa mais básica que tem no Max em termos de modelagem a coisa mais básica e essencial de tudo né? quando a gente começa a entender e se familiarizar com essa modelagem digamos low poly que são com poucos polígonos né? a gente pode começar a brincar com o Turbo Smooth que é um modificador que também qualquer software 3D tem o Blender tem o Maya tem todos eles tem algum tipo de Smooth Smash Smooth Turbo Smooth é sempre com esse nome né? eu posso aumentar o número de interações posso apertar o F4 olha lá então quando eu começo a entender o tipo de de costura que eu tenho exemplo aqui em cima se eu fizer mais um Extrude eu mudo completamente esse desenho por quê? ó por que que ele ficou achatadinho aqui em cima? porque eu tenho duas linhas ó uma, duas ó se eu tenho duas linhas eu tenho mais peso naquele setor ah, isso serve pra quina também exatamente se eu pegar aqui por exemplo eu sei que aqui tem um errinho tá? esse errinho ah, poxa saiu três polígonos você pode pegar todos eles e dar o Collapse legal mas você pode pegar aqui ó por exemplo vou pegar essa aqui só pra vocês verem a parte de quina ali ó se eu duplicar essa linha tá vendo que tá bem suave? tá bem suave mas se eu der um Shumper eu vou ter duas linhas não vou? ó quando eu tiver duas linhas ó ele tá bem preciso não, Rodrigo eu quero ficar mais preciso ainda eu quero que fosse uma ó lá mais uma olha como que fica tá vendo? fica bem preciso ó vou dar o Ctrl Z aqui pra voltar o que eu acabei de fazer tá vendo, galera? então assim é super criativo né? a modelagem é uma coisa super divertida quem tiver olhando aqui esse vídeo e fizer um box aqui do lado tá aqui aparecendo 30 centímetros 52 centímetros 27 né? dá uma verificada aí ó Customize Units Setup no Units Setup verifica aí se você tem centímetros e o System Units Setup em centímetros também tá? coloque em centímetros por quê? porque fica mais fácil né? pô vou fazer um modelo aqui geralmente você quer fazer em centímetros né? ah o cara tem dois metros dois metros de altura são duzentos centímetros né? então a unidade de centímetro é melhor e aí você pode exportar isso pros outros softwares você não vai ter nenhuma discrepância aí em relação à escala principalmente quando você faz aí a coloca os ossos no personagem se não tiver na escala é um pouquinho mais chato depois pra tá mudando tá bom? então é isso isso daqui é através de um pluginzinho que tem na NVIDIA tá? que no site da NVIDIA isso aqui é mais pra parte de games quando a gente quer fazer simulação de roupa no jogo e etc né? e aí o que que eu falo pra vocês aqui que eu queria dar uma introdução rapidinha nas referências lá do Ninja seria o personagem que eu gostaria de fazer novo personagem da Tonka 3D baseado em algumas referências por exemplo eu não gosto muito dessas das orelhas né? às vezes eu pego as referências até por causa da pose eu falo cara, essa pose vai ficar muito legal no meu personagem então eu pego essa referência quando eu for fazer as poses eu já tenho a ideia aqui seja às vezes por um detalhe né? aqui eu gostei da pose essas faixinhas aqui voando atrás da cabeça também é legal né? dá a impressão que tem um movimento e gostei do tamanquinho eu curto esse lance do tamanquinho aqui saca? eu não queria um negócio muito realista não eu queria uma coisa mais cartoon meio a meio sabe? não tão cartoon quanto esse mas também não tão realista quanto esse eu queria mixar essas duas coisas aqui nessa referência eu não gostei dessa saia eu não gostei da bota nada mas eu gostei desse cinto eu falei, poxa, de repente se eu fizesse um cinto triplo né? com esses lances dessas fivelas essas plaquinhas douradas aqui e tal de repente ia ficar bem legal mas eu gostei também desse lance do couro esse visual do couro que tem na roupa né? então quando você olha isso daqui ó porra, na Unreal Engine isso aqui você fala de olho fechado entendeu? e aí por que eu vou falar de Unreal Engine agora? e já tinha falado antes também porque todos os modelos praticamente que eu faço hoje em dia todos eles eu levo pra Unreal Engine porque eu não preciso renderizar né? a própria Autodesk a gente percebe que eles andam se confundindo ao longo do tempo né? uma hora tem Mental Ray outra hora não tem Mental Ray ah, uma hora é isso outra hora é aquilo ah, vamos colocar um novo tipo de render real-time agora é o Arnold né? a última versão agora da Autodesk tá vindo com o render Arnold pra mim pouco importa o que importa pra mim no Max é a modelagem só a modelagem o mapeamento e a textura que eu encaixo aqui só pra dar aquela verificação verificou? legal, joga tudo ou pro Substance Painter ou pra Unreal Engine né? pra finalizar Unreal Engine porque lá agora a gente tem o Ray Trace e eu não cheguei a precisar utilizar o Ray Trace mas futuramente quando eu tiver uma placa RTX também ahm tiver um pouquinho mais forte mais fácil de brincar com o Ray Trace eu vou tá fazendo tudo lá porque a tendência do render é não existir mais principalmente com a chegada aí da Unreal Engine é uma engine gratuita tá? quem quiser instala lá vai aparecer essa telinha aqui aqui em Libre você pode dar um launch aqui na versão que você quiser né? eu tenho essas três versões instaladas você pode instalar quantas versões você quiser e... galera é show de bola isso daqui né? eu tenho feito muitos projetos aí relacionados a produção de games e eu acho que vocês vão gostar bastante aí no futuro quando eu vier com algumas novidades galera então aqui voltando ao nosso personagemzinho eu queria partir dessa ideia de criação né? de... você pode até desenhar ah Rodrigo eu não sei desenhar então usa as referências vai fazendo lá no 3ds Max se tiver ficando legal beleza senão você no próprio 3ds Max você vai mudando as escalas mas também quem quiser desenhar pegar a ideia ah eu gostei da ideia da faixinha desse personagem vou colocar no meu vai lá desenha desenhar também é uma uma super super legal né? você chegar lá e fazer todo o conceito eu hoje em dia não 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 costumo mais desenhar as coisas que eu vou fazer eu já vou direto pro 3d se fica bom eu continuo se não fica eu deleto faço diferente e vou tocando agora aqui eu gostei da pose também eu peguei esse bonequinho por causa da pose porque ele é muito simples a faixinha ali não tem nenhum detalhe ele é bem cartão essa bota na verdade eu não gostei muito não eu achei legal esse lance dos buraquinhos aqui com o cordão apertando mas aqui sei lá é legal porque é de cor e tal mas sei lá num personagemzinho não sei se ia ficar muito legal não mas legal essa pose aqui eu falei pô essa pose eu vou pôr o bonequinho né? seria um novo mascote aí da Tonka 3D né galera? aí tem um outro aqui é legal eu quero fazer uma coisa detalhista a esse ponto aqui de fazer esses detalhes na cordinha e tal aqui eu não gostei dessa parte aqui achei que ficou meio mas o lance da espada esse kimono aqui eu gosto bastante disso aqui quer ver? acho que tem uma outra referência melhor olha essa daqui como é bem cartoon né? isso aqui um joguinho de celular isso aqui é show de bola fica levinho demais essa calça que tem uma dobra aqui achei legal pra caramba esse lance isso eu gostei olha aqui a faixinha como é bem cartoon tá vendo? não tem nenhum detalhe de nó nada né? essas orelhinhas aqui eu não gostei não mas é interessante eu gostei da mãozinha aqui com quatro dedos só acho que funciona com um personagemzinho cartoon ó esse tipo de detalhe que eu quero só que aqui ele tá na proporção realista com sete cabeças sete, oito cabeças aqui de altura eu não vou trabalhar nessa proporção não vou tentar deixar o meu meio cartoon e meio realista eu acho que é tão bonito você ver um personagem que você fala caramba isso é uma caricatura fica até parecendo uma caricatura mas eu queria mostrar isso aqui esses detalhes de tecido também se o couro vai ser liso ou não eu gostei desse lance das faquinhas aqui na lateral eu queria de repente colocar isso só que essas faquinhas parece que elas estão coladas aqui né eu faria diferente eu colocaria uma faxinha aqui como se estivesse amarrando essas faquinhas e tal né aqui ele tem até um lance de armadura com os espetos aqui eu falei não aí acho que já fica muito sci-fi nessa bota parece que até mecânica não é uma proteção apesar de ele até que colocou uma cordinha amarrada tão bonitinha aqui né amarrada aqui eu acho que eu faria um pouco diferente esse personagem tem outras variações eu gosto disso aqui esse lance do kimono que eu gosto mostrar o braço do personagem e tal né aí a gente faz esse aqui parece uma armadura o cara tem uma armadura aqui no não é tanto ninja assim né um pouco mais pra samurai e samurai tem muitas armaduras mas olha aqui algumas variações esse aqui já é bem mais ninja uma coisa com mais tecido né essa pose eu acho muito legal essa pose eu acho que que vai ficar bem interessante né essa aqui é olha esse armadura aqui do do ombro né bem cartão esse daqui né aqui deve ser de algum jogo né então são referências que a gente vai pegando na internet sempre quando você vai fazer algum trabalho não dá pra você começar a fazer do nada não existe isso sabe ah eu vou fazer um um ninja aqui não existe você começar a fazer um trabalho desse sem antes pesquisar um pouquinho tá essa pose é muito legal também ah pô essa referência eu gostei por causa da máscara cara eu posso fazer uns desenhinhos muito louco assim ó é onde aqui brilha aqui não brilha tá vendo como se fosse um tecido decorado sabe e essas coisas decoradas isso daqui ó isso tudo faz diferença galera na visualização final do seu personagem né você vai ter que ir lá equilibrando né acabou aqui é uma outra referência aqui bem low poly né bem low poly e eu não encontrei nenhum ninja na internet que eu falasse caramba esse daqui é fantástico nenhum eu coletei todas as referências e falei poxa eu acho que dá pra fazer um ninja aí que vai ficar bem interessante o que vocês acham galera de eu fazer uma sequência de vídeos eu gostei dessa referência aqui deixa eu deixá-la aqui do lado por causa do do pezinho aqui do personagem ah Rodrigo como é que você trabalha no no seu computador né você fica abrindo e fechando a referência e tal na verdade galera você pode fazer isso aqui uma coisa que eu faço muito é você colocar isso aqui de um lado o monitor você deixa a referência do outro você deixa a produção no monitor normal grandão se você tiver um monitor 4K ainda putz melhor ainda mas se vocês puderem comprem monitores ultra wide tá você ganha toda essa parte toda essa parte aqui você ganha de trabalho mas as vezes eu chego a trabalhar até mesmo assim entendeu vou mexendo aqui vou vendo alguma outra coisa aqui com a referência aqui e vou tocando aí o trabalho né se eu fosse começar esse ninja agora Rodrigo você vai começar um ninja legal por onde você vai começar existem N números e maneiras de você produzir um personagem e também softwares diferentes mas o Max é tão fácil galera é tão bacana eu poderia começar pelo pé ah Rodrigo pelo pé já teve um robô que eu comecei pelo pé na hora que eu vi aquele pé pronto eu falei esse robô vai ficar animal não era um robô era uma armadura tipo Gears of Wars e tal e foi destaque no 3D total e tudo mais na época eu falei caramba que legal e eu comecei ele pelo pé então não existe uma regra vou começar pela cabeça pela cintura você pode até fazer o low poly dele depois começar a ir detalhando tem gente que faz o low no max e depois faz o low lá no no zbrush no moneybox por exemplo depois traz pro max enfim eu mostro uma sequência minha aqui porque eu gosto é o jeito que eu gosto de trabalhar e tem dado muito certo aqui no caso no tamanco poderia fazer aqui o tamanco fazer aqui no mesmo que eu falei no começo do vídeo ah eu comprei tu pra editar pro poly aí eu vou fazendo os detalhes né vou colocar em user que aí quando eu dou o zoom ele fica mais preciso o botão u né o g é o botão grid saca então aí ó poderia pegar aqui ó ó e dar o chamfer pra deixar redondinho ali ó tá ah mas um pé o calcanhar a parte da frente é mais larga você pode fazer um connect aqui ó seleciona todos esses vetos botão direito scale pega o eixo certo ó ó ou dá um move mesmo saco que a parte interna do pé geralmente é assim o pé né ó mostrar aqui pra vocês rapidinho é um exemplo só né é um exemplo que eu tô dando pra vocês caso vocês queiram brincar quem tiver facilidade com isso daqui já vai tá num bom no bom caminho galera porque tem gente que tem mais dificuldade tem gente que tem menos dificuldade quem tem mais dificuldade tem que treinar mais só isso né quem tem facilidade com o 3D já é meio caminho dado sabe saiba que você pode estar numa área onde você vai ter grandes chances de ter um portfólio bacana em pouco tempo olha lá o pezinho geralmente aqui é o dedinho então o dedinho é mais pra trás você pode pegar aqui ring botão direito conect opa volta pega tudo aqui ó zoom botão direito conect tô até fazendo aqui de um jeito uma técnica que é pra não complicar muito pra vocês verem poxa como que ele tá desenvolvendo ali aquela plataforma do pezinho né ó e aqui seria o dedinho então o dedinho estaria mais pra cá se apertar T vou pra vista top eu consigo até mexer aqui ó fazer essa curva ainda mais suave 3D é muita percepção né é muita percepção às vezes você faz um modelo e você fala poxa aqui tem uma aqui né faz um connect aqui ó faz outro aqui ó quando eu fiz esse connect eu criei esse cabinho aqui eu pego esses dois botão direito connect ó tá vendo aí na visão T eu só faço isso aqui ó pra juntar essas linhas não deixar polígonos abertos e tudo mais enfim isso daqui foi só o início ah poxa solo ali parece que ele é só exemplificando aqui pra gente finalizar esse vídeo aí não ficar um vídeo tão tão longo né por mim eu vou fazendo isso aqui não para nunca mais eu sou assim galera quando começo fazer uma coisa eu vou até eu ficar satisfeito enquanto eu não ficar satisfeito eu não paro mas pode fazer um chamfer aqui mais um ó faz mais um aí olha lá que bonitinho isso aqui já ficou ali a sola de um tamanco o tamanco que ele está usando ali né se eu quiser fazer as faixinhas ali que ele tem é coisa vai ó fazer só isso daqui a gente já termina o vídeo tá galera ó olha que legal já faz os dois ao mesmo tempo extrude rotate só que eu vou ter que fazer o rotate diferente fazer o opa fazer o rotate aqui e o rotate aqui aí aí quando fizer extrude ele vai sair nesse ângulo aqui aí faz mais um roteiro aqui mais um roteiro né botão direito o tente pega esses dois bridge pega esse aqui conecte né então isso aqui foi só só uma ideia eu posso fazer o modelo tanto low poly desse jeito quanto high poly né se eu preferir usar aquela outra técnica de aplicar o turbo smooth aqui vai dar probleminha tá e aqui não vai ter muita estrutura mas só pra vocês verem como fica turbo smooth ó deu pra entender galera então às vezes você faz o modelo low poly deixa o turbo smooth só pra aplicar um refinamento final né porque lá na Unreal a gente manda o low poly apesar de que uma informação aí pra quem não sabe a Unreal Engine 5 que vai sair no final de 2021 não vai mais usar sistema de otimização você vai poder colocar uma malha com sei lá quantos polígonos pode colocar uma malha dessa daqui lá no jogo e ela vai trabalhar com um sistema diferente de renderização de detalhes lá então você vai poder colocar um modelo lá pra quem já trabalha na dessa dessa ideia de fazer esse ninja a gente pode pensar de repente fazer um curso uma coisa mais elaborada e fazer de repente a gente pode fazer até um jogo lá no Unreal usando esse ninja mandem ideias mandem sugestões deixe seu joinha compartilha lá o joguinho Shadows of Kepler a gente precisa ter bastante visualização aí pra gente poder dar continuidade no nosso trabalho tá bom galera então vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado um grande abraço e até mais tchau tchau